A tarde começou animada com a mateada da terceira idade, repleta de mate, pipoca e dança. Além da diversão, os idosos receberam uma excelente notícia. A assinatura de um convênio para repasse de recursos da prefeitura a 12 clubes de idosos, beneficiando mais de 1.300 participantes. O repasse vai ser feito para 12 clubes de idosos hoje, então. O repasse financeiro que o município, a partir desse ano, está dando aos clubes de idosos. Para que? Para que eles paguem o transporte, para se deslocar de uma comunidade a outra comunidade, de uma cidade da nossa cidade a outra cidade, para que eles se unam, que façam esses eventos, conforme está acontecendo hoje aqui no nosso município. Cada clube foi agraciado com 8 mil reais, montante que poderá ser utilizado para viagens dentro e fora da cidade. Nós estávamos com dificuldade de visitar os grupos, agora com essa ajuda de 8 mil, nós vamos passear bastante, está ótimo mesmo. Era isso que voltava para nós. Todos os grupos, a situação é a mesma, a renda é muito baixa, então é bem difícil a gente administrar o grupo, né? E com esse recurso vai facilitar bastante mesmo. Inicialmente, programada para o final do ano passado, a mateada da terceira idade teve que ser cancelada. Eles se reúnem toda semana entre eles, mas entre os clubes é difícil de se reunir, então a gente fez esse encontro, era para ter acontecido no final do ano passado, e também por causa do mau tempo não deu certo. Esse ano também o mau tempo prejudicou um pouco o evento, mas como vocês podem observar, e deu bastante gente, a gente está bem contente. Para os idosos, esse momento de descontração é também uma oportunidade de interação. Através de conversas, do mate e da dança, eles conseguem se expressar e desfrutar de momentos mais felizes. A gente conversa, diálogo, né? O diálogo é muito importante entre outras comunidades, né? A gente vê a situação de um e de outro, é muito legal, muito bom.